Albert Silva, a gente começa falando de meninas, alunas que foram apreendidas com drogas aqui em Três Lagoas. Conta pra gente este boletim de ocorrência. Bom dia pra você. Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, as meninas deveriam estar estudando, né? Não com o entorpecente, mas foi o que aconteceu. O boletim registrado ontem aqui em Três Lagoas pela polícia, a guarnição da ronda escolar de 2º Batalhão da Polícia Civil, em rondas nas proximidades da escola estadual Dom Aquino Correia, visualizou aí duas meninas, né? Essas duas adolescentes aí, elas estavam fumando, o que parecia ser aí um cigarro comum, não. Era cigarro de maconha. Durante a aproximação da viatura, elas, né? Essas adolescentes que têm ambas 15 anos, né? Desfizeram aí do cigarro que continha aí maconha e aí foram direcionadas ao interior da escola, na presença aí da inspetora, né? De alunos, né? Os policiais revistaram também o material de escola dessas alunas, Ana. Ambas foram encontradas aí na bolsa das duas, aí foram encontradas porções de substância de maconha, né? Característica aí de maconha. Diante do fato, as duas adolescentes de idade foram apresentadas à delegacia de polícia, né? Para a autoridade policial, portanto, que vergonha, né? Para os pais aí, 15 anos foram pegas aí pela polícia aí com maconha, né? Foram levadas aí para a escola, juntamente aí com a inspetora, mas tiveram que ir para a delegacia, viu? Foram apresentadas para a autoridade policial, vergonha para os pais, 15 anos de idade dessas duas adolescentes, né, Ana? Foram apresentadas para a autoridade policial, né? Foram apresentadas para a autoridade policial, né? Foram apresentadas para a autoridade policial, né? Obrigado.